A regulação vai estar com o meu A regulação vai estar com o meu A regulação vai estar com o meu A regulação vai estar com o seu O meu Deus é solimar A volta aí no olhar O amor vai querer Pois vamos ver como é Vamos onde estarei A lembrar que este amor Hoje em dia o mundo está com o meu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL